Versão Brasileira, Herberto Richards. Isto aqui é lindo, não é não, Pacato? É, e também um lindo lugar pra se tirar uma soneca. Ah, o que você acha? Assim você acaba me convencendo. Não, me larga! Me solta, me solta, eu não quero ficar aqui. Por quê? Você não gosta de mim? E por que gostaria? Quando deveria estar vivendo aqui em cima conosco? Ora, vê se fica bem distante, Pinhal, você e o seu povo das árvores. Não me venha com ameaças, homem da caverna, eu quero a vadinha, está entendendo? Ah, como sempre as suas palavras não encontram eco, você vai ter que tomá-la de mim. Fadinha, não vá por esse lado, é perigoso. Não, vocês ficam, vocês ficam sempre brigando por alguma coisa, pombinho. Socorro! Essa não, fadinha! Ela caiu dentro da selva de trepadeiras e a culpa é toda sua, Palos. Minha, ufa, escute, se você não te... É um ogre, ele deve tê-la visto cair. E o que vamos fazer? Ninguém está a salvo lá embaixo. Ninguém, é? Isto é o que nós vamos ver. O que é que está acontecendo? Pelos poderes de Gravenal! Eu tenho a força! O que foi isso? Vamos depressa, Gato Guerreiro. Uma criança acaba de cair na velha selva de trepadeiras. Vem, vem! Fique bem atento, Gato Guerreiro. Nós não sabemos o que poderemos encontrar neste lugar. As trepadeiras são feitas cobras e elas agarram qualquer coisa. Fique longe de mim! Não, não chega perto! Mãe, isso exigiu muita força. Eu acho que... Vou descansar... Tão pouquinho... Gato Guerreiro, eu cheguei na orinha. Gato Guerreiro, use seus músculos! Bom trabalho, Gato! Não sei o que quero! Não tenha medo, você está salvo agora. Assim que a devolvermos aos seus pais... Eu... Eu não tenho pais. Mas então, quem é que cuida de você? Ninguém. Essa, não mais, óculos! Vamos embora daqui! Monte! Monte! Ele não vai machucá-lo. Vem. Devagar, Gato, devagar. He-Man, você a salvou? Agora ela pode ir pra casa comigo e com o meu povo, que é o lugar dela. Não, ela vem comigo para viver com os habitantes das cavernas. E eu digo que por hora ela vai somente até o Palácio Real... onde o rei e a rainha decidirão esse assunto. Eu vou até lá expor o meu caso. E eu também vou. Minha nossa! Isso é lindo! Mesmo que seja eu quem é. Mas o que é isso? Ah, eu não sei, Tila, mas vamos descobrir. Corpo, você fez isso de propósito? Eu? Não mesmo. Quer dizer, foi somente uma mancadinha, Ruacho. Ei, olha só quem chegou. Está tudo bem, amiguinha. Eles são os meus amigos, Tila e Corpo. Puxa, você é uma gracinha. Ela é mais do que isso. Ela é adorável. O que está fazendo? Isso é um poder que eu tenho para os que gostam de mim. Eu gosto de você, de verdade. Eu também. Ah, meu Deus. Isso é bom mesmo. Quem é ela? E de onde ela veio? Ela se chama Fadinha. E eu a salvei da velha selva de trepadeiras. Está brincando? Ninguém consegue entrar naquele lugar. Pois esta mocinha entrou. Ela estava fugindo dos habitantes das cavernas. E do povo das árvores. Eles estavam brigando por minha causa. Mas por que uma coisinha linda como você? É que os dois pensam que podem usar o meu poder para vencer um ao outro. E ele não foi feito para isso. Então foi feito para quê? Nada demais, quer dizer. É somente para gostar das pessoas e para fazer com que elas gostem de mim. Hum, para mim isso está parecendo mais ser um dom. Pode ser, mas mesmo assim ainda é um poder. Neste caso eu acho que a rainha e o rei devem conhecer a nossa amiguinha. Olhar para ela me faz desejar que o Adam ainda fosse criança. O Adam será sempre uma criança para mim. Mas o que é que nós faremos com esta criança? Dei-na para mim! Valos? Sim, dos habitantes das cavernas, majestades. E eu vejo que encontraram a minha protegida pelo coração de Eternia. Eu já estava preocupado. Sem dúvida que estava. Bom, afinal de contas eu sou o guardião dela e dou graças por minha protegida instalação. E ela vai ficar aqui onde cuidaremos muito bem dela. É? Pois eu tenho medo de que os meus inimigos eternos, o povo das árvores, possam tentar capturá-la. Eu preferia guardá-la comigo. Não! Depressa! Ela não deve se afastar! Fodinha, espere! Eu acho que está vindo ao quê? Já conseguiu encontrá-la? Eu pensei em ter encontrado, mas era você. Eu acho bem melhor você aparecer, menininha. Não há nenhum lugar para se esconder. Ou foi o sol que se pôs muito depressa, ou então foi alguém que desligou as luzes. Uma bola de fogo deve iluminar as coisas. Ah, já está bem melhor. Estes devem ser os aposentos de Tila. Então, Tila é apreciadora de lindos cristais. Esta informação pode vir muito bem e acalhar. O gerador de energia parou. Isso é muito estranho. Fodinha, espere! Hey, man! Ela seguiu por aqui. Corredor ali. Então, vamos lá. Cuidado agora. Nós não podemos assustá-la. Assustá-la? E quanto a nós, Remy? Afaste-se. Está ferido? Não, só estou um pouco chocado. Nós vamos ter que saltar. Essa não, veja! É, só nos resta, então, uma única alternativa. Descer! Eu conserto o chão mais tarde. Agora vamos voltar para a sala do trono. Chegaram bem a tempo de ouvir a história deste homem da árvore. Já encontraram a criança? Não, majestade, ainda não. Eu sabia que você ia aparecer mais cedo ou mais tarde. Só vim agradecer por procurarem a minha protegida. Sua? Sim. Durante uma briga com o malvado habitante da caverna, a fadinha se perdeu acidentalmente. Isso não é verdade. Nós não somos malvados. Vocês, sim. Por favor, nada de brigas na sala do trono. Nem em lugar algum. A criança permanecerá sob a proteção real até resolvermos este assunto de uma vez por todas. Agora todos continuem procurando. Já ouviram o rei? Sim, majestade. É claro, majestade. É claro, majestade. Fadinha, você está me ouvindo? Não que veja a intenção de assustá-la. Ah, obrigada. É belíssimo. Não, não. Não tem a metade da sua beleza. Espero que a fadinha cresça assim tão bonita. Que elogio mais agradável. Obrigada. Ajude-me. Use as suas habilidades de soldado para me ajudar a encontrá-la antes que Pinhal faça. Eu não posso fazer isso. Não seria direito. Isto é do que são feitas as paredes das minhas cavernas. Tila, eu posso dar a ela a beleza que somente você já sonhou. Precisa me ajudar. Você parece ser sincero. Bom, eu concordo. Venha comigo. Fadinha! Fadinha? Está me ouvindo? Ela foi vista pela última vez aqui. Lá está ela. Palos, faça alguma coisa. Eu não posso. Estamos subindo. Ah, não. Estamos indo para a Clarabóia. Tila! Ai, Man, que bom. Tire a gente daqui. Depressa! Agora que já desceram, eu vou libertá-los. Protejam-se! Obrigada. Isso só pode ter sido uma travessura da fadinha. É, ela tem mais poderes do que nós imaginamos. É melhor que a encontremos. E depressa. É, então vamos. Agora, onde está a minha chave sônica? Obrigado. De nada. Eu pensei que você fosse minha filha. Não, nada disso. Eu também estou procurando a fadinha. Ora, se ela não está aqui, eu posso garantir. Está trabalhando num dispositivo interessante. É um sensor? Ora, essa é, sim. Eu espero que lhe ajude a localizar a menininha. Se eu conseguir resolver esse problema. Dá licença. Acho que já está resolvido. Você é muito habilidoso. Devia usar seus conhecimentos em outras coisas, além de brigas com gente das cavernas. Mas este sempre foi o meu sonho. E a razão, eu precisar encontrar a fadinha. Espere. Talvez possamos trabalhar juntos para o bem de todo mundo. Você captou alguma coisa? Ora, é um sistema de defesa por laser que não devia fazer isso. Estamos presos? Socorro! É a voz do mentor. Esperem aqui. Pode ser perigoso. Tire a gente daqui, por favor. Isso vai dar um jeito. Obrigado. Você chegou aqui na horinha exata. Foi um prazer poder ajudar. Vamos verificar ali. Agora, vamos ver. Se eu fosse uma menininha, assustada, sozinha, para onde é que eu iria? Nenhuma pessoa me quer. Eu acho que talvez haja gente demais querendo você. Não, não me querem. Querem os meus poderes. Fale sobre eles. Eu já disse a você. São poderes muito, muito fortes. Eu sei. Isso eu já vi. Mas ainda não fio todos eles. Eu, eu também posso usá-lo para proteger a mim mesmo. Pode sim. É claro que pode. A última coisa que eu jamais gostaria de fazer é ferir alguém. Mas, gente grande como o Pinhal e o Palos, eles acham que... Eles acham que se puderem ter os seus poderes, eles ajudariam um a conquistar o outro, não é? É, mais ou menos isso. Todos estão sendo convocados. Eu acho que agora é um bom momento para que nós dois tenhamos uma boa e longa conversa com o rei e a rainha. Você acha que eles vão entender? Isso depende de nós. Está pronto? Está me parecendo bastante claro que a fadinha não será encontrada até que ela esteja pronta. Precisamos saber o que foi que a deixou tão assustada. Ela tem certas energias, minha rainha. E se ela não aprender como controlá-las, pode acidentalmente destruir a todos. Agora, eu e o meu povo a ensinaremos a... Não, eu, Palos, e o meu povo é que devemos ter a permissão de ensinar a... É, Mendo. Está ouvindo o que estão dizendo? Eu é que não preciso ser ensinada, eles sim. Se eles tivessem os meus poderes, destruiriam uns aos outros. Está vendo? Eu lhe disse que não ia dar certo. Eu estou bem melhor sozinha. Não, fadinha, espere. Ela não está temendo por ela mesma, está temendo por vocês. Jira, venha. Fadinha! Fadinha! Teremos que ir atrás dela. Esse é o túnel para a selva de trepadeiras. É mais um motivo, Tio. Eu vou com vocês. Eu também. Vocês é que são. Bom, quanto mais gente for, melhor. Tenham cuidado. Há perigo por todos os lados. Ei, me solta! Tila! Espere. Isso é uma esguichadeira. Se atacar, ela esguicha um líquido que pode ser muito perigoso para os humanos. Mas, se fizer cócegas, ela solta logo. Puxa! Eu gosto de uma planta que seja bem-humorada. Fadinha! Não faça barulho. Isso está cheio de cristais de eco. Coídos altos causarão explosões. Vai embora. Eu não quero machucar você. Por favor, vai embora. Você não implica com alguém do seu tamanho. Pegamos ele, Fadinha. Isso vai acabar com ele, Fadinha. Primeiro, jogue-o para lá. Ainda bem que você avistou essa trepadeira, Pinhal. Isso deve deixá-lo bem embaraçado durante um bom tempo. Vocês se arriscaram para me ajudar? E os dois pensaram em mim e não em vocês? Então, todo esse tempo, cada um buscou os poderes da Fadinha para sobrepujar o outro. Que vergonha! Sim, majestade. Mas, somente para que nós, o povo das árvores, fizéssemos o povo das cavernas entender que deveríamos viver em paz. Mas é só o que nós, o povo das cavernas, sempre quisemos. Viver em harmonia. Então, como você vê, foi tudo um simples mal-entendido. Eu acho que o poder para amar e o poder para proteger um ao outro é, às vezes, muito difícil de se encontrar. Então, vão e levem a Fadinha e deem-lhe o melhor dos dois. Das cavernas e das árvores. E de toda a floresta de cristal com sua beleza. Isto, se for o seu desejo. Está, portanto, decretado. Bem, parece que a guerra terminou. Ah, graças a Deus. Hoje nós vimos pessoas brigando por causa da Fadinha. Mas, no final, os poderes dela aproximaram essas pessoas. Talvez você se surpreenda em saber que todos nós temos um poder como o da Fadinha. Você não pode vê-lo e nem tocá-lo, mas pode sentir-lo. Ele se chama amor. Quando você se importa muito pelos outros, quando você é bom e gentil, você está usando este poder. E esta é mesmo uma mágica muito especial. Até a próxima. Por hoje é só. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho